Música Pessoal saúde contratado e centro saúde formosa Continua serviço voluntariamente Problema linha internet no eletricidade mate lacan Afeta o serviço alfandega e porto tibar Diretor alfandega porto tibar Diferentemente antonio sarmento Atau kestaun Relaciona o problema linha internet no eletricidade No eletricidade no eletricidade Fui impactu o serviço alfandega Tamba ligar o sistema Tamba keteria o suguverno Lihusi ministerio competente Atau haria kestaun Nune belifasilita alfandega Atau hal o serviço adiak Dala barra kuala no eletricidade Kona tuunsae tunsae Entao un sistema mos beabaria Difikuldades dibemba kami enfrentar Durante ini Liliu magba iha koneksan internet Internet ni kono wangira itahalo na serviço Tamo botu doto itahusa sistema Sistema remeba moderno Entao precisa internet Aguara dada kona itahari internet ni Nihalau ni hagadah saktebetem Sansaleno Entao wangira ameasor problema Idané Idané Sempre Ema mai Clienti ser sempre mai Narsai Tamasira non satisfez Entao Ame atendemento Kono wangira asor no problema internet Sistema ni ni an kono itila resolve Idané la bele Nebe Idané Ami sugera katekbesebele goverro Tau atentang badané Considerastang badané Para Tena prosesu ne Kono wangira itahalo atendemento Mentre cliente nebe laoho dia Nunemos presidente comissão C Sede Ligia dos Santos Precupa O problema internet no eletricidade Nebe Sempre falha Tamba afeta tibes Pa servizo Atendemento Ia porto tibar Nebe Buat hotu Lá o sistema Uyni tamé halu visita A remus mate Mebe A anuim tamba Idané Compañia atene Siramos Ia gerador Nebe Uyni ir a eletricidade mate E automaticamente Sir usa Kedas A gerador Idané Ia impacto Ma elos Impacto Ida botliu Mebe A anesa Oyni amitir Na apresentação Kata Eletricidade Estrada Né goberno Tenga assegura Então Si acorde Né goberno Tenga assegura A mi uso Ba e DTL Ba uén També Idanémos A tamra receita Servicio Boat Ida batimor Então DTL A mi uso Favor Ida Aseguramos Electricidade Maia Porto Dile Mas que Siramos Ia gerador Proprio També Acorde A tete Que Ida Goberno Ma tem E provai Dune Electricidade 24 horas Maia Porto Dile Antes Nemos Membro Parlamento Nacional Sempre Questiona Problema Linha Internet Nebelau Lento Con dificulta Servicio Atendimento Sira E a instituição Estado E o serviço Sira Nebeliga Sistema Adriano Verdial Zémen Dos Santos Zémen